E tô há alguns anos no Machador, tá cada vez assim, vocês estão de parabéns, o fomento tá muito, a ajuda, inclusive, inscrição gratuita agora pro Campeonato Brasileiro, ajuda demais, sabe? E tá começando a ter mais provas. Eu tô há um tempo atrás, assim quando eu entrei, eu tinha a ideia, nossa, eu quero participar de uma prova de esporte, mas não tinha. Quando tinha, era muito longe aqui de Minas, aqui da região. E então a gente só fazia em casa mesmo, não tinha aquele, ah, vamos treinar pra poder ir pra competição, né? E recentemente, há três anos pra cá, eu vejo que tá muita quantidade de prova, o pessoal tá gostando, tá fomentando, e tá começando a criar essa cultura na raça, né? Da versatilidade do cavalo-mangalai-maixador. Começando a atingir um público que antes não atingia. E isso tá cada vez crescendo mais, e tô com muitas expectativas.